Salve, salve rapaziada, aqui é o MC Padilha, relíquia do funk, diretamente do Rio de Janeiro E eu estou fechado com DJ Villain, Collection Funk Ei, ei, tá surdo? Tranquilo, é nóis Eu, é chapa Eu como Desce, desce, desce Desce, tira, tira a onda Desce, desce, desce Desce, namo, namoral É, quem? É, quem? Manda no, quem? É, quem? É, quem? Manda, sou eu E aí? É nóis Tá ligado, né, porra? É nóis Tá ligado, né, meu irmão? E é nóis Nôs, queens Vão te passar, desce Nôs, queens Tô,ποita, caralho Ahahahahahahaha Jeden Oc, oc, oc A, 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 a Hit, a, hit, a, hit A, 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 hit, h, hit Ah, oh, j, hit Oc, oc, oc Oc, oc, oc A, 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 oh, j, hit Oc, oc, oc A, 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 oh, he, hit Oc, 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 oc Oc, 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 oc Oc, 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 oc Tchau, tchau.